Semana passada o ator Sylvester Stallone fez uma declaração no mínimo infeliz e que pegou muito mal pra ele, né? Ao falar das filmagens realizadas no Brasil, ele disse que gostaria muito, aliás, que gostara muito daqui, porque aqui você pode explodir o país inteiro e eles vão dizer obrigado e ainda te dar um macaco de presente. Que declaração, hein? Mas o que ele quis dizer exatamente com isso? Nós procuramos o ator em Los Ángeles. Bom, bom, bom. Pergunto se é verdade que ele começou a faculdade de dramaturgia na década de 60 e acabou há pouco tempo. Ele ri, mas admite, levou 30 anos para se formar. Eu larguei a escola, eu queria conquistar o mundo, mas foi horrível, ele disse. Passei por muita coisa, cheguei a dormir em parada de ônibus, mas finalmente eu disse, ou eu escrevo ou eu fico maluco. E aí escrevi Rocky, um filme sobre quem nunca tem uma chance na vida, conta Stallone. Rocky foi a grande virada. O menino que teve uma infância difícil criou um mito do cinema e conquistou o status de diretor. Stallone teve uma infância difícil. A mãe, muito pobre, fez o parto fora de um hospital. E na hora em que nasceu, o maxilar dele foi fraturado. Por anos, Stallone não conseguiu sequer falar. Mas o desejo de superar o problema virou um incentivo para a carreira. A nova produção de Stallone é o filme Mercenário, que teve cenas rodadas no Brasil. Na semana passada, durante o Comic Con, o maior evento da cultura pop do mundo, em San Diego, nos Estados Unidos, Stallone disse que gravar no Brasil foi ótimo. Mas soltou essa frase. Você pode matar, explodir o país e eles dizem obrigado. E ainda te dão um macaco de presente para você levar para casa. O comentário, ele diz agora, foi muito infeliz. Tudo começou quando uma filmagem no Rio de Janeiro foi cancelada, porque uma autoridade ambiental temia que os barulhos da cena pudessem espantar os macacos. Ele respondeu que nunca tinha visto nenhum macaco por ali. Mas por causa disso, teve que gravar as últimas cenas do filme nos Estados Unidos. A partir de então, o macaco virou uma piada no set de gravação. Eu disse que você poderia destruir coisas, mas na verdade você não pode. É um truque, que parece com uma explosão. É que nos Estados Unidos você não pode fazer nada. E eu só quis ser engraçado. Eu espero voltar para fazer uma sequência. Foi tudo fantástico. Nós pudemos gravar com pessoas de verdade, dar um grande realismo. Muito mais do que fizemos no Rambo, por exemplo. Esse é o melhor filme de ação que eu já fiz, ele diz. Eu agradeço o Brasil por isso. Para encerrar, um presente. Que ele recebe sem cara feia. E dá o recado. Brasil, eu amo você. Eu fiz uma piada que não deu certo. Na verdade, esse é o primeiro macaco que eu vejo até agora. Brasil, eu amo você.